E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um vídeo aqui do Zombies in Spaceland E dessa vez pessoal, um vídeo aí mostrando pra vocês como farmar dinheiro aqui em round baixo Pra vocês terem uma noção aí, eu terminei o round 3, acabei de começar o round 4 e tô com mais de 22 mil em dinheiro Pessoal, pra vocês terem uma noção, 22 mil de dinheiro é o suficiente pra vocês abrirem aí todas as portas do mapa Fazer o pack a punch em uma arma e ainda comprar aí pelo menos uns 3 perks Então realmente aí essa dica pessoal vai adiantar bastante pra vocês aí Principalmente aqueles que querem fazer o easter egg em round baixo aí E querem terminar aí esse mapa, o easter egg dele também, numa quantidade menor de tempo Então vamos lá pro tutorial pessoal Primeiramente galera, vocês vão precisar aí começar a partida e atirar nas pernas dos zumbis aí pessoal Utilizem 7 tiros e uma pancada né, 7 tiros na perna do zumbi E mais uma porrada nele aí pra você ganhar pelo menos 200 pontos pra cada zumbi que você matar Depois que vocês matarem aí essa quantidade de zumbis pessoal Vocês vão repetir esse passo até vocês chegarem aí próximos do final do segundo round galera Próximo do final do segundo round Quando vocês chegarem próximos do final do segundo round aí Vocês vão ter aproximadamente 2250 Essa é a quantidade necessária pra vocês começarem aqui a fazer essa dica Primeiramente vocês vão liberar a porta aqui do lado azul do mapa Depois vocês vão seguir lá pro fliperama Aqui no fliperama pessoal, vocês vão precisar juntar exatamente 650 tickets Pode ser mais, mas é no mínimo aí 650 tickets Então escolham aí os minigames que vocês fazem mais pontos aí de forma mais eficaz né E juntem aí essa quantidade de 650 tickets Quando vocês então conseguirem aí os 650 tickets pessoal Agora vocês vão precisar comprar a arma chamada Forge Freeze Que é aquela arma que tem ali na central de recompensas Ela custa 500 tickets pessoal E vocês vão saber já já pra que que ela serve Mas realmente essa arma é fundamental aí pra gente usar essa estratégia pra farmar grana Quando vocês comprarem a arma então galera Agora vocês vão passar pro round 3 E agora vocês não podem mais matar os zumbis Agora o que vocês vão ficar fazendo Vocês vão fazer uma rodinha de zumbis Em frente àquela máquina do souvenir Que a gente coloca as 3 moedas azuis Pra ganhar o foguete Próximo dessa máquina aqui pessoal Tem um corredorzinho Aonde o Hustle Hoff aparece de vez em quando E é nesse corredor aí Onde acontece o que eu vou mostrar pra vocês galera Vocês depois que fizerem a rodinha então Vocês vão fazer os zumbis passarem aqui por esse corredor Enquanto eles estiverem passando pelo corredor Vocês vão dando toquinhos de leve aí Na sua Wonder Weapon Ela não mata os zumbis pessoal Porém cada hit que ela faz aí nos zumbis Dá bastante ponto Pra vocês terem noção aí Às vezes o hit que você dá Chega a dar 120 pontos E ali ó Eu gastei aproximadamente 16, 17 tiros Na primeira wave E ganhei 720 pontos Vocês vão ver pessoal Que eu vou ficar aqui E até o final Vai dar mais de 20 mil Isso realmente Essa estratégia realmente Ajuda em muito pessoal Principalmente pra quem Quer fazer o easter egg em round baixo Ou até Quem tá com os amigos aí E quer liberar todas as portas antes Aí pra fazer as Wonder Weapons Ou até pra conseguir todas as partes Lá do set com Em round baixo Essa estratégia é muito eficaz Aqui pessoal Vou mostrar pra vocês então O que fazer aí Quando acabar as balas Da Wonder Weapon Então a primeira vez Que acabar as balas aí Da Wonder Weapon pessoal Agora a gente vai usar Os 150 tickets restantes Vocês vão seguir Até o fliperama E ao lado aqui ó De onde vocês compraram A Wonder Weapon Tem esse saquinho Esse saquinho Ele recarrega sua munição Porém Esse saquinho só pode ser comprado Uma vez E quando vocês comprarem Esse saquinho então Vocês vão estar novamente Com a munição aí Da Wonder Weapon carregada E agora basta vocês Repetirem novamente aí Todo o procedimento Percebam aqui ó Que quando acabou novamente A munição da minha Wonder Weapon Eu estava ali Já quase com 18 mil pontos Né Você vai matar alguns caras aí Na porradinha Mas o ideal mesmo pessoal É usar a pistolinha inicial Que agora ela vai estar também Com a munição recarregada E aqui pessoal ó Descarreguem mesmo A pistolinha aí Na zumbizada Porque ela também Dá muita grana Principalmente nesse round 3 aqui Porque os zumbis Eles demoram pra caramba Pra morrer Então se vocês colocarem ele aí Em fileira Vai ser muito mais fácil Ganhar grana Eu tive sorte aqui Porque eu peguei um vezes dois E também peguei um cabum Aqui pessoal Ou seja Realmente a sorte Estava do meu lado Quando eu estava gravando aqui Essa gameplay Pra vocês E aí pessoal ó Percebam que o mínimo Que vocês vão chegar aqui No final do round 3 É com mais de 20 mil pontos E essa quantia pessoal É totalmente suficiente aí Pra vocês conseguirem Pelo menos os 3 itens aí Do set com Liberar o pack a punch Ou seja Liberar a energia De todos os pontos do mapa E entrar nos 4 portais Depois entrar no pack a punch Fazer o pack a punch Da sua arma E ainda comprar aí Pelo menos uns 3 perks Isso com certeza É o suficiente Pra você conseguir Já iniciar os desafios Do set com aí E completar esse easter egg Aí abaixo Do round 10 Então pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar ele aí Pra ajudar a gente Essa dica aqui pessoal Eu peguei No canal da Glitching Queen Acredito que a maioria de vocês Já deve conhecer ela Mas ela realmente tem um conteúdo aí Bem bacana Um forte abraço E até mais E até mais